Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Estamos juntos para rezar hoje, com toda alegria, toda confiança do nosso coração. E eu estava aqui dizendo, gente, para o pessoal que veio rezar conosco, que o nosso sacerdote veio preparado para rezar conosco na beca, bem bonito. Bem-vindo, Padre Ivano, sua bênção. A misericórdia de Deus realmente é infinita na nossa vida e nós queremos colocar cada um de vocês e também, Gabi, eu quero colocar você, a sua família, o Emanuel, as crianças, tudo nessa gota da misericórdia, porque é lá o nosso lugar. E o Senhor vai nos deixando cada vez mais bonitos na sua presença. Aqueles que se colocam na presença de Deus estão sendo transformados. Você já parou para ver um pouquinho a sua foto antiga, de quando você era antes de fazer experiência com Deus e depois que você conheceu Jesus, você já fez essa experiência? Acho que muitos já puderam contemplar as maravilhas, o que Deus fez e que Ele continua fazendo em nós. Então você pode olhar aí para a pessoa que está do seu lado e ver que maravilha contemplar a misericórdia de Deus que se manifesta na vida daquele que está aqui, que está ao nosso lado, você que está em casa rezando conosco. Como é bom contemplar as misericórdias de Deus que se manifestam todo dia também na sua vida. Louvado seja Deus. Acho que isso muda até a nossa forma de acordar, até a nossa forma de nos ver, não é, padre? Com certeza, é interessante você falar isso, porque a Gabi tem um jeito todo especial de fazer com que a gente se ache bonito. É impressionante, né? Ela vai dizendo assim com essa calma própria de quem confia na misericórdia de Deus e vai convencendo o nosso coração que nós somos lindos mesmo diante de Deus porque nós somos filhos e filhos muito amados do Senhor, não é, Gabi? É verdade, e hoje um dia especial para nós, segunda-feira é dia que a gente reza pelas famílias eu vejo que aqui tem bastante famílias, né, que vieram rezar conosco o Terço da Misericórdia cadê as famílias? Levanta a mão para a gente ver quem veio com a sua família, né? Tem aqueles que trouxeram no coração, mas aqueles que vieram em família olha que bênção, louvado seja Deus, vamos aplaudir as famílias Deus abençoe Deus abençoe Tem aqueles que trouxeram a família no coração cadê vocês que vieram sozinhos, não estão com toda a família aí? Então nós queremos rezar também pela família de vocês e por você que está em casa levantando a mão aí tem gente com os filhos, tem gente mãe com a filha e os netos quero rezar também pai, mãe, quem está juntinho com a gente como família e aqui tem um texto bem bonito que diz assim é preciso fazer realmente todo esforço possível para que a família seja reconhecida como sociedade primordial em certo sentido soberana uma nação verdadeiramente soberana e espiritualmente forte é sempre composta por famílias fortes cientes da sua vocação e da sua missão na história nós temos uma missão, é da família, que é a primeira célula da sociedade que é a igreja doméstica, que parte todo o resto então que nós possamos através das nossas orações zelar pela família hoje, interceder isso mesmo e nós estamos em campanha, você sabe muito bem que nós estamos rezando pelas famílias durante três meses com uma música tão bonita que foi composta aqui na canção nova pelo Cassiano a nossa família está protegida pelo sangue de Jesus a gente poderia até acrescentar pelo sangue misericordioso de Jesus, né? a gente podia falar bem bonito isso, né? a minha família a minha família está protegida está protegida pelo sangue pelo sangue de Jesus de Jesus meus filhos já cantam essa música eles ouvem e já saem cantando ela fica guardada no nosso coração e vai se transformando em oração, né? quem canta reza duas vezes eu já quero colocar aqui a Maria Helena Galdino que é de Pitangui, Minas Gerais está aqui no santuário com a sua família em ação de graças pelos 27 anos de vida matrimonial está aqui com seu esposo Osiris cadê vocês? que lindo uma salva de palmas pra eles bem-vindos e rezando por vocês nós queremos rezar por todos os casais que fazem aniversário hoje pela Leia Maria que está fazendo 69 anos cadê a Leia? parabéns Leia rezando por você também pelo João Lobo 81 anos cadê o João? aqui nossa, os aniversariados ficaram todos juntinhos que legal a Silmara Ribeiro também faz aniversário hoje cadê a Silmara? está lá parabéns que alegria fazer aniversário e celebrar com a gente aqui na Canção Nova também 35 anos de matrimônio da Dulce e do João cadê a Dulce e o João? a Dulce está aqui com o João no coração uma salva de palmas pra vocês rezando por vocês pelo Geraldo e a Elisa cadê o Geraldo e a Elisa? parabéns 38 anos de casados bendito seja Deus estão aqui pela primeira vez Deus abençoe vocês todos a Dulce e Neis que vieram junto também o Anderson Vieira que há um ano teve Covid ficou 26 dias internado perdeu o rim e ele está transplantado vieram aqui pra agradecer o dom da vida do Anderson cadê o Anderson? um milagre aos nossos olhos vamos aplaudir bendizendo a Deus por sua vida entregando já a sua vida no coração de Jesus todos aqueles que viveram situações semelhantes bendizendo a Deus pela vida de cada um também pelos 15 anos de namoro da Bárbara e do Charlie cadê eles? e 4 anos de casados onde vocês estão? onde estão? cadê? 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 parabéns Deus abençoe Deus abençoe por toda a família pela dona Noma é Noma mesmo? Noma? nós apresentamos também o Fábio e a Adriana de Londrina comemorando 25 anos de casado bendito seja Deus os casais cadê? o Fábio e a Adriana parabéns Deus abençoe também pela saúde do Odetino Antônio cadê? o senhor Odetino está aqui? é o filho então estamos rezando pelo seu pai também a Rayane cadê a Rayane? está aqui aniversário o seu aniversário? Rayane que legal parabéns e também o Bruno Henrique cadê o Bruno? meu filho parabéns viu? Deus abençoe vocês e também pelo aniversário da Maria Menezes José Carlos Angélica Mateus e Camila cadê a Maria Menezes e o José Carlos? parabéns Deus abençoe os demais estão em casa nós estamos rezando por eles também a Maria da Glória de Jesus do Rio de Janeiro também faz aniversário hoje cadê a Maria da Glória? está aqui lá no fundo Gabi lá parabéns Deus abençoe bem-vinda o Sidney dos Santos também faz aniversário hoje cadê o Sidney? aí parabéns Sidney que bom gente tinha que ter um bolo bem grande hoje para celebrar quantos aniversários antes também aniversário de casamento do Paulo e da Cristiane 25 anos cadê Paulo e a Cristiane aqui parabéns Deus abençoe você é 22 anos? 22 anos de casados que benção só mais um aqui padre pelo dom da vida da Claudete que faz aniversário a Claudete está aqui parabéns Claudete aqui padre aqui no meio Deus abençoe pela saúde da família Bobato e Siqueira pela realização da casa própria pela dona Lúcia pela saúde por todos os enfermos louvado seja a Deus bendizemos a Deus pela vida de cada aniversariante alegramos com a vida de cada aniversariante e queremos apresentar a Jesus tudo aquilo que nós trazemos no nosso coração a gente vai trazendo aqui as intenções no nosso coração ele vai transbordando daqueles pedidos que chegaram até nós que foram falando reza por mim reza por mim por você que está conosco em casa aguardando o resultado de exames que a misericórdia de Deus se manifeste que a cura se manifeste que a raiz das enfermidades possam ser diagnosticadas para que sejam curadas nós pedimos Jesus que toque os enfermos nessa hora das famílias quando nós rezamos pelas famílias também nos dói o coração aqueles da nossa família que estão enfermos então nós queremos pedir Jesus que alcance a cada um que os visite com o seu amor com a sua infinita misericórdia porque é tempo de misericórdia é tempo de se voltar para o Senhor é tempo de acreditar é esperança eu acho que já está chegando a hora da misericórdia pelo menos o celular do padre já está tocando para não perder a hora isso mesmo você deixa o seu celular preparado às três horas aqui já está tocando o sino é hora da misericórdia que a gente tem esse encontro marcado com o Senhor hora de mergulhar na sua misericórdia e como o sino é a voz de Deus nós mergulhamos para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco através do diário de Santa Faustina Gabi tantas pessoas nos acompanham agora pela TV Canção Nova pela internet através do Youtube pelo aplicativo e dentre essas pessoas sacerdotes bispos a gente sabe que eles rezam conosco esse tempo e quero aproveitar que tem tanto padre rezando junto diácono e colocar as pessoas que estão sofrendo talvez numa enfermidade como você mesmo citou num hospital talvez sozinho talvez com a televisão ligada agora que o Senhor possa ter misericórdia de cada um dos enfermos das almas agonizantes aquelas que buscam o encontro com o Senhor pedimos que o Senhor possa ir passando na frente de cada uma das nossas necessidades e o diário de Santa Faustina no número 1372 diz assim para nós nos preparando o coração ó meu Jesus vós sabeis que desde os meus mais tenros anos eu desejava tornar-me uma grande santa isto é desejava amar-vos com um amor tão grande com até então nenhuma alma vos havia amado no começo eram secretos esses meus desejos apenas Jesus conhecia hoje já não posso encerrá-los no meu coração desejaria gritar para o mundo todo amai a Deus porque Ele é bom e de grande misericórdia quando nós compreendemos quem é Deus é impossível para nós não nos colocarmos como alguém que ama que deseja estar perto e nós sabemos exatamente o que significa isso com certeza você deve amar alguém na sua vida com certeza você já experimentou o amor que Deus colocou no seu coração e pôde sentir também demonstrar por outras pessoas quando a gente ama a gente quer ficar ali do ladinho como diz os nordestinos sem arredar o pé pois bem meus queridos Santa Faustina descobriu que ela precisava ser santa e não tem outra forma de ser santo do que convidar Deus a estar presente em cada atitude que a gente vai fazer em tudo aquilo que a gente imaginar em dizer antes de dizer em tudo aquilo que é o amor e a gente pode disponibilizar através de um olhar como é bom a gente se sentir amado através de um olhar talvez emprestar o nosso ouvido ouvir se colocar ali como um santo de Deus e a gente poderia até dizer como o próprio Deus se estivesse ali naquele lugar hoje Santa Faustina vem dizendo para nós que antes tudo isso era parecer um segredo para ela um secreto amar a Deus no secreto mas quando a gente começa a amar a Deus de verdade vai dilatando o nosso coração e a experiência que a gente pode fazer é simplesmente dizer exatamente como ela está dizendo aqui hoje já não posso encerrá-los os sentimentos por Deus no meu coração desejaria gritar para todo mundo amai a Deus porque ele é bom e de grande misericórdia nós queremos fazer essa experiência também feche seus olhos por um momento e diante de Deus agora presente aqui no nosso meio porque a palavra nos garante onde dois ou mais estiverem falando ali sobre o meu nome eu ali estarei presente queremos abrir o nosso coração para o Senhor e dizer talvez de uma forma silenciosa mas gritando com o peito aberto Senhor eu quero ser santo dá a tua presença aqui para nós e assim que eu possa subir nos telhados proclamar a tua vinda gloriosa na certeza de que um dia cada um de nós irá se encontrar com ele essa saudade que brota no seu coração só pode se chamar amor de Deus amor de Deus que lindo né e como nós hoje rezamos pelas famílias não tem lugar melhor para amar ser amado encontrar com Cristo muitas vezes com fome com sede precisando se vestir do que no próprio lar na própria família que o Senhor nos alargue o coração para amá-lo e amando a gente não consegue ficar só para nós que a gente consiga refletir na nossa casa então aqueles que para nós são mais difíceis que a gente olhe com amor fala e Jesus o Senhor hoje está bem disfarçado aqui na minha casa que eu não estou nem conseguindo ver me ajuda Jesus a amar a responder com amor e não como eu gostaria muitas vezes com a irritação muitas vezes com com as palavras duras né palavras que machucam dá-me a graça Jesus de falar como falaria contigo acho que se a gente rezar assim pensar assim acho que as nossas atitudes vão mudar bastante não é porque ali quando o sangue está quente a gente termina falando que não deve agindo como não deveria se a gente olhar também com essa visão de céu querendo a santidade querendo amar a Deus e nada melhor do que amar aqueles que estão do nosso lado bem perto acho que é um grande caminho de santificação Gabi essa semana eu estive em Porto Real para celebrar umas missas e encontrei com uma senhora que se chama Maria Martins ela é de volta redonda mas estava lá em Porto Real porque ela está passando uns dias lá e ela descobriu que eu gostava de café amargo e forte pois todas as vezes que ela me via tinha ali olha o café amargo e forte do padre quando a gente ama a gente procura os detalhes como que eu posso amar em que situação eu posso melhorar o meu amor hoje talvez seja uma coisa tão simples como fazer um café por exemplo mas descubra descubra o que você pode realizar diante de uma realidade que você quer demonstrar não apenas falar mas demonstrar em atos concretos esse amor até mesmo quando acorda mal humorado dá um sorriso né tira aquela força lá de onde não tem que tal deixar o dia do outro um pouquinho mais leve com o sorriso então como família o que não falta para nós são situações e meios para amar ser amado e para amar a Deus nas pessoas vamos pedir a Deus essa graça hoje rezando por todos os casamentos por todas as famílias os casais que se encontram em crise vivendo brigas nós queremos entregar a Jesus queremos entregar as crianças entregar a situação financeira aqueles que se encontram desempregados nós queremos apresentar para Jesus eu quero convidar você aí ficando de pé estendendo a sua mão aqui para a gota da misericórdia e colocando a situação da sua família ou daquela família que pediu a sua oração e seja concreto nas suas palavras hoje rezando com o diário de Santa Faustina de manhã Jesus falava o que me alegra é a simplicidade das tuas palavras então diga com simplicidade a sua oração a presente eu quero apresentar Jesus cada família que nos pede oração aqueles que não tem força nem para pedir oração aqueles que se encontram desesperados solitários abandonados clamando um socorro do céu que esta seja a hora do socorro Jesus nessas famílias nessas casas os casamentos que estão para serem desfeitos Jesus o Senhor pode revogar essa sentença dai a graça Jesus de se reconquistarem de começarem de novo nós pedimos Jesus por todas as famílias do nosso Brasil além Brasil hoje rezamos também pelo nosso Brasil dia da proclamação da república entregando todos os governantes entregando Jesus aqueles que tem poder de decisão que possam decidir pelo bem do outro e não só de si mesmo nós queremos entregá-lo Senhor entregando também assim os enfermos aflitos agonizantes as almas no purgatório e aqueles que hoje estão com a mão estendida clamando um socorro que a sua misericórdia alcance aonde estiverem nos presídios nos orfanatos nos asilos que o Senhor os alcance em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém Padre eu queria colocar a Benedita que vai fazer uma cirurgia agora nossa irmã de comunidade às 15 horas e com ela todos aqueles que estão sendo submetidos a cirurgias nessa hora rezando também pelo Pio clamando a misericórdia sobre a vida dos enfermos de maneira especial eterno Pai eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso direitíssimo filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E do mundo inteiro. Deus Santo. Deus forte. Deus imortal. Tem de piedade de nós. E do mundo inteiro. Deus Santo. Deus forte. Deus imortal. Tem de piedade de nós. E do mundo inteiro. Nós queremos receber a bênção do Senhor. E você pode apresentar os objetos. O que é pedir que o Senhor abençoe também. Vocês que estão aqui. Vocês que se encontram em outros lugares. Estão acompanhando nesse momento conosco. De que naiva o Senhor. Abençoar cada um desses objetos. Dessas fotos. Dessas vidas. Abençoe Senhor. A vida dos teus filhos. E tudo aquilo que eles trazem no coração. Nesse momento. Abençoai. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água. Que jorrastes do coração de Jesus. Como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Jesus. Eu confio em vós. Vocês podem sentar um pouquinho. Enquanto o Padre dava a bênção. Eu sentia no meu coração. Que essa bênção também. Ela chegava àqueles que se encontram afastados de Deus. Que você rezou hoje nesse terço. Aqueles que na sua família. Estão afastados de Deus. Que essa bênção hoje chegou nesses corações. A palavra ao diário de Santa Faustina diz. Que o sacerdote que fala da misericórdia. Alcança os corações mais empedernidos. Mais endurecidos. E essa bênção hoje chegou a estes corações. Amém. Com a graça de Deus. A gente pode dizer. Viva Jesus. Viva Jesus. Graças a Deus. Ele é Deus, né? Bendito seja o Senhor por isso. Eu quero saudar vocês que estão aqui com a gente. Padre. Pega aqui. Uns papeizinhos para o Senhor. Aí. Nós queremos saudar aqueles que vieram rezar conosco. Lá de Cajazeira, na Paraíba. Luane e Alaninha. Cadê vocês? Ali. Bem-vindos. Podemos aplaudir, gente. Vieram de longe para rezar conosco. Quem mais, padre? Nós temos aqui a excursão de Capão Bonito. Hoje é aniversário da Andrelina Medeiros Rocha. 66 anos. Cadê? Cadê vocês? Ali. Cadê o pessoal da excursão? Parabéns. Deus abençoe. Que bênção. Que bênção. Quero rezar também. Quero colocar aqui a Sandra e o Valdemir. Valdemir de São Paulo que vieram pela primeira vez. A Maria e o Valdinei de Santo André. E a Fabiola na Carolina de Barueri, São Paulo. E os irmãos Valdemir, Valdir e Valmir. É isso? Cadê vocês? Ai que nossa. Nossa, que lindos. Bem-vindos. Também a caravana de Montes Claros, Minas Gerais, com 64 passageiros. Gabi, é gente, hein? A coordenadora, Dona Maria José Brito. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Cadê vocês? Tá lá atrás, ó. Ah, tá lá atrás. Que alegria. E alegria também que traz o nosso coração, que é recebê-los aqui. E aqueles que trazem seus testemunhos. Então eu quero partilhar aqui um testemunho que chegou pra nós, da Maria Helena. Ela diz assim, venho agradecer por tantas graças recebidas. Rezo todos os dias o terço, às três horas, com meu marido e minha netinha, de um ano e quatro meses. Quando ela vê, chama, a chamada do terço, ela vibra de alegria, bate palminhas e ela fala. E fala Jesus. Por não conseguir falar bem ainda. Pois desde o ventre da sua mãe Juliana, ela já acompanhava o terço. E o meu marido também, que depois de quarenta dias deitado por uma depressão, se levantou. Ele rezou o terço junto comigo e minha netinha. E eu sempre clamando a Jesus misericordioso que ajudasse meu marido a sair dessa depressão. E um dia ele terminou de assistir o terço, foi lá pra fora, ligou o trator e saiu a trabalhar. Pois nós moramos no sítio. Eu tava vendo aquilo e me emocionando de ver. Então desde esse dia ele não parou mais. Toma seus medicamentos, mas foi um milagre de Jesus em nossas vidas. Obrigado Jesus. Jesus, eu confio em vós. A Maria Helena, o seu esposo Luiz Francisco e a netinha Júlia estão aqui? Cadê vocês? Deus abençoe. Bendito seja Deus pelo testemunho de vocês. Graças a Deus. A Bia Elane Pereira, lá da paróquia Santa Cruz de Caxias, Rio de Janeiro. Ela está doando a aliança aqui e uma pulseira. Não sei se dá pra pegar, mas está aqui, chegou em nossas mãos. Ela que agradece a Canção Nova, por tudo aquilo que tem feito, todo o bem que tem feito. E esses objetos aqui, aliança, pertenceram durante 40 anos ao marido Itaí Vieira, que já voltou pra casa do pai. Então nós recebemos aqui. Muito obrigado pelo seu testemunho. Deus abençoe muito a sua vida. Amém. Nós queremos bem dizer adeus. Eles são de São Paulo, de Paulo de Faria e São Paulo. A minha filha Gabriela Andrade reza todos os dias o terço da misericórdia e propaga a sua devoção. E o terço reza desde muito pequena. Hoje o trouxemos para rezar aqui no santuário, realizando o seu sonho. Vemos eu, meu marido Carlos e nossos familiares. A misericórdia é um momento iluminado para a minha família. Deus abençoe a todos. Maria Domingos, cadê você, de Paulo de Faria? Aqui, que alegria, que bom que vocês estão aqui. Bendito seja Deus. Vamos aplaudi-los, porque conseguiram chegar aqui pra glória de Deus. A Elane Conte está aqui, a Elane Conte, lá do Rio de Janeiro. Ela perdeu o esposo, que viveu junto com ela 52 anos. Teve depressão e foi curada, graças à misericórdia do Senhor. Nós acreditamos mesmo que a misericórdia do Senhor pode curar todas as nossas enfermidades. Amém. Hoje o Senhor está visitando aqueles que se encontravam em depressão, né? Que possa ser a você, que você também possa se levantar, pegar o seu trator, o que for, pra que você saia contemplando a misericórdia de Deus, que te dá o sopro da vida todos os dias. O Maurício da Silva Figueiredo, 93 anos, reza todos os dias o terço. De Sítio Santo Antônio, de Visa Nova, Minas Gerais. Cadê ele? Nós queremos rezar também. Bem dizer adeus pela vida de vocês. Padre, eu posso mostrar a Júlia aqui antes de terminar? Aqui, gente, que delícia. A Júlia Rocha, gratidão a Jesus misericordioso pelo dom da vida da minha filha Júlia. Ela é a maior benção em minha vida. Jesus, eu confio em vós. A Júlia está aqui? Cadê? Oi? Ah, está em casa, mãe. Deus abençoe, viu? Delícia mesmo ela. Que Deus abençoe que seja uma princesinha de Jesus. Aqui tem um testemunho também de José Xavier de São José dos Campos. Se estiver aqui, pode ficar em pé. Ele foi diagnosticado ali, olha. Veio agradecer pela cura do câncer. Muito obrigado, Senhor. Porque curou esse nosso irmão desse câncer. E a gente sabe como é difícil, né, meu filho? Nós podemos ficar de pé e dizer assim, ó. Dá graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Deus abençoe. Foi muito bom contemplar a misericórdia de Deus através da vida de vocês. Vamos encerrar com alegria, dizendo que confiamos em Jesus? Vamos. Jesus? Eu confio em vós. Viva Jesus! Viva! Aplausos!